Aí pessoal, tudo tranqs? Domingão, eu vou fazer um vídeo sobre a Saga da Fênix Primeiramente eu quero agradecer os comentários do vídeo anterior Que eu estou fazendo uma série sobre quadrinhos esquecidos no sábado E eu achei que o pessoal não ia gostar muito E o pessoal foi muito receptivo Gostei pra caramba Muito obrigado por tudo Então vamos ao vídeo Saga da Fênix Essa aqui é uma daquelas situações que dá pra você falar um monte de coisa com o 2B aqui Dá pra falar sobre a revista, que é uma árvore especial Sobre o arco Sobre o autor, que é o John Buar, que eu gosto muito Não foi só ele que esteve envolvido, mas ele está envolvido diretamente nessa revista Sobre o personagem, vamos tentar fazer um vídeo legal aí pra vocês Saga da Fênix Essa revista Marvel especial Eu acabei comprando material duplicado Eu fiquei meio assim, mas aqui tem muitos extra Essas duas revistas aqui, elas são muito boas pelo seguinte Elas são formatinho Ah, outra coisa Tem... Agradecendo o pessoal que veio Pessoal novo do canal Tem muitas pessoas que gostam de formatinho Que se inscreveram Então, por isso eu estou procurando fazer esse vídeo aqui Ela... Logicamente Tem aquelas revistas que eu falei As histórias que estavam em Super Aventuras Marvel No começo aqui No começo aqui, o John Buar não estava envolvido com o roteiro não Argumento Chris Claremont E desenhos de John Buar Mas logo em seguida Mais pra frente aqui Ele, além de desenhar, participava do roteiro também E daí foi evoluindo pra uma coisa muito legal Aqui, ó Isso aqui é uma coisa bem polêmica Não é um desenho espetacular Mas quando ela já estava Tinha deixado a força Ah, um spoilerzinho aqui Mas é uma saga antiga Todo mundo já deve saber Já deve ter visto outros vídeos falando sobre isso É... Quando ela estava possuída Que ela virou a Fênix Negra Ela foi lá e Consumiu uma estrela Causou uma supernova E matou Acho que dois ou três bilhões de seres De um planeta Matou um planeta inteiro Aqui, ó Esse acontecimento aqui levou A equipe da Marvel A fazer os roteiristas matar a personagem Por causa desse acontecimento Que não podia ficar por isso mesmo Criar uma desculpa esfarafada E ela passar adiante Era um planeta que era protegido Fazia parte do Império Tsiar Tá Essa aqui é a primeira Conclui nessa Com a morte E piriri pororó E piriri pororó, né Tá Eu não vou me Me ater muito A A história Porque o objetivo não é Criar spoiler Aqui eu acho legal Nessa entrevista Que aqui Tem um resumão Do inteiro dela Que fala Que fala Toda a história De volta Inclusive Tem aquela parte Lá que ela Destrói o planeta Também aqui Tem tudo isso Não tô conseguindo A ficar aqui Mas tudo que aconteceu Lá atrás Ó Aqui ó A mesma cena Que eu acabei de mostrar Tá Isso não tem nada Demais Mas aqui também Tem um Arif O que aconteceria Se a Fênix Não tivesse morrido Esse é o Arif Tem um final Bem Foda Tudo mundo morre O universo inteiro Desse Arif Morre Porque a Fênix Já vai se expandindo Ela mata Tudo Os X-Men Mata Professor Xavier Mata Kit Pride Ó Aqui ó Kit virou poeira Vai Ela vai matando 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 Geral Mata Wolverine Mata Todo mundo Homem de gelo E por último Mata o Ciclope Daí ela se desespera E consome O universo inteiro Daí aqui Tem um O que eu acho Mais legal É que tem Uma entrevista Aqui ó Uma entrevista É tipo um texto Do que foi tratado Na reunião Quando resolveram Que matar A Jingwei Ó John Barry Todo mundo que participou Jim Shooter E aí É por aí vai Eu não sei falar direito Esses nomes Em inglês Ó Chris Carmont John Barry E Tem uma parte Aqui bem legal Cara Que Tem alguém Que pergunta Bom John Barry Se ele Mataria A tropa Alpha Que foi ele Que criou Ele falou Eu mataria Todos eles Mataria Todos Aí Você vê Sei lá Eu sou fã Desse cara Eu acho Ele um Um roteirista Muito Desenhista Roteirista Muito Bom Ele sempre Trouxe Ao longo Da história Dele Acabou Trazendo Coisas Coisas Impressionantes Sim Coisas Legais E É É forte Série Eu acho Que é bom Muito Bom O trabalho Dele Tem umas Maruquias Até tem Um canal Um Um vídeo No canal Aqui Que eu falo Sobre Uma história Da tropa Alpha Em super Aventuras Bárbaras Que ele deixou Só colocou Os quadrinhos Brancos Com balão Tem um Revista Do Hulk Também Hulk 70 Que eu gosto Muito Que os quadrinhos São tipo A capa Uma folha Sim Uma folha É um quadrinho Ele mata O martelo E bigorna Lá Deu um dó Do martelo E bigorna Mais pra frente Eu vou fazer Um vídeo O trabalho Que ele teve Com a mulher Hulk E Por aí vai Eu não Sou um grande Fã de X-Men Eu curto mais Os outros Heróis da Marvel Mas essa saga Aqui é muito boa Muito boa Pode ter gente Que vai falar Que as vezes Ela é datada Mas ela Continua atual Inclusive Reflete até hoje Porque A saga X-Men Com Contra Vingadores Tem tudo a ver Com isso aqui Foi plantada Semente Aqui Espero que tenham Gostado do vídeo Pessoal Agradecendo A todo mundo Se puder Dá um like Aí Ó Muito obrigado Pelos novos inscritos Estamos aí E Possivelmente A gente vai fazendo Vídeos bons Pra vocês Conteúdo Que vocês Queiram Espero que tenham gostado Tudo de bom Fui Fui Vídeos bons Vídeos bons Vídeos bons Vídeos bons